Olá, está no ar o Estação Cultura e no programa de hoje falamos de artes visuais com exposições no Margues e também na Galeria Gestual. Saiba mais sobre o lançamento da versão virtual do primeiro livro de Ciro Martins. Fique por dentro da edição de 2014 do Festival Palco Giratório e começamos com o nosso bate-papo musical com o colega Paulo Moreira da Rádio FM Cultura. Paulo, hoje é dia de quarta temática no programa Sessão Jazz e qual vai ser o tema? O tema está aí, está na tua mão aí, Newton. Está chegando no Brasil o disco novo do Pat Metini Unit Band, chamado Kin, Família. A história é a seguinte, está chegando no Brasil esse disco, o primeiro disco da banda, que era esse aqui, não chegou a ser lançado no Brasil. Eles vieram tocar ano passado aqui no BMW Jazz Festival, vou estar aqui, esse é o primeiro disco da banda. Eles vieram tocar no BMW com a formação antiga de quarteto, o Pat Metini, guitarras e violões, Chris Potter nos sopros, Ben Williams no baixo e o Antônio Sanches na bateria. Mas esse disco novo tem novidade, eles acrescentaram, o Pat Metini acrescentou mais um músico a essa banda, o italiano Giulio Carmasi, que é um multi-instrumentista. Toca piano, toca violão, toca percussão, toca vibrafone, trompete, trombone, saxofone. É o cara. Ufa! O cara não para, o cara não para de arranjar instrumento para tocar. E com isso deu uma maior mobilidade no som do Pat Metini, da Sui Unit Band, por causa disso. Porque tem um cara que agora, que pode fazer outros sons agregando ao quarteto original. O disco tem nove canções, compostas todas pelo Pat Metini e é um grande salto em relação ao primeiro disco. O Pat Metini volta a ter um som aproximado com o som que ele tinha com o seu Pat Metini Group lá da década de 70 e da década de 80 e volta a fazer composições mais líricas, explorando os timbres do seu violão e especialmente de uma das suas características, a guitarra sintetizada. Vale a pena conferir, está no Brasil, hein? Kim, Pat Metini e Unit Band e a gente vai rodar ele na íntegra hoje à noite, na quarta temática de Sessão Jazz e vai completar o programa com esse disco aqui, com o Pat Metini e Unit Band, o primeiro disco da banda. Bom, lembrando que o Sessão Jazz pode ser visto sempre de segunda a sexta-feira, das oito às dez da noite, na rádio FM Cultura, 107,7. Mas, Paulo, um cara como o Pat Metini, que tem uma carreira de tantos anos e tantas décadas, precisa realmente estar sempre se reinventando, se revisitando. Exatamente, o Pat Metini, essa é uma característica bem forte da carreira dele. Ele, nos últimos anos, ele tem lançado discos de violão solo, tem lançado discos de trio, tem lançado discos de quarteto, tem feito, ele inventou uma geringonça toda chamada Orquestrionics, que é o seguinte, tudo comandado pelo computador na guitarra sintetizada dele e ele tem assim, ele apresentou isso no Rio de Janeiro, pratos, vibrafones, potes cheios d'água, percussões, sintetizadores, ele liga tudo, ele media tudo isso na guitarra sintetizada. Então, lá pelas tantas, ele está tocando sozinho e tu ouve uma orquestra inteira tocar. Nossa, que lindo! E ele traz isso para a Unit Band também. Vale a pena conferir. O Pat Metini e esse disco novo chamado Kin, Família, né? Que é um dos sinônimos de família, está no Brasil, está um precinho bem camarada. E se você quer ouvir primeiro antes de comprar, hoje à noite, 8 da noite, 107,7 FM Cultura, a gente vai estar mostrando o disco na íntegra para vocês. Legal, Paulo. Obrigado e até quarta-feira que vem, então. Até quarta que vem. E no Museu de Arte do Rio Grande do Sul está uma nova exposição com obras de seu acervo. É a mostra O Cânone Pobre. O Cânone é uma pintura tradicional, com origem eurocêntrica, que determinava regras, principalmente para a pintura e para a escultura. E o Cânone Pobre, então, vem discutir essa questão da canonicidade das obras. Só que esse pobre, ele não significa uma pobreza realmente, né? Porque a exposição é bastante rica, todo mundo vai poder ver isso, que as obras são maravilhosas. Mas existe a questão da precariedade no tema, ou metaforicamente falando, né? Seria no conceito da obra e também na precariedade do material. A quebra de pressupostos canônicos tem sido uma proposta recorrente nas exposições aqui do Margs. Para tanto, a curadoria coloca lado a lado obras de períodos distintos. Vejamos, por exemplo, a menina de Henrique Cavaleiro, pintada em 1952, ao lado da Porca Noiva, de Avenir Comerlato, de 2013. O Margs, nessa sua gestão, desde 2011, tem priorizado mostrar o seu acervo. Então, a partir do acervo que a gente começa a construir uma exposição. Ou tu escolhe o tema, ou um conceito, que tu vai ir mais a fundo, que tu vai pesquisar, como agora, essa questão da precariedade na arte, mas sempre a partir de obras do acervo. Vai encontrar sempre um número maior de artistas que fazem parte do acervo do que de convidados. E a ideia é exatamente essa, trazer aquelas obras canônicas que estão no museu para dialogar com as obras recentes produzidas aqui, para ter esse confronto, que é uma questão também explorada pela plataforma curatorial do museu, que é exatamente discutir essa questão labiríntica de justaposição de obras, não tem mais aquela ideia do cronológico. Então, tu vai ver obras de grandes artistas misturadas com jovens artistas, obras canônicas da coleção, com obras feitas recentemente. Então, esse diálogo existe, eu acho que isso tende a aproximar as pessoas. A exposição é composta de 130 obras, de 101 artistas. Todas integrantes do acervo do museu. Entre as novas aquisições está o painel do tamanho de um outdoor de Daniel Escobar. Normalmente eu sempre me utilizo muito de materiais bem ordinários, coisas que fazem parte de um certo dia a dia da cidade. Então, que na verdade eu utilizo como uma espécie de matéria-prima para a produção. Então, eu acho que nesse sentido, eu fiquei bem feliz com a lembrança do trabalho para a exposição. São quatro cartazes que eu escolho e que fazem parte dessa paisagem urbana, enfim. E que são perfurados e colocados um sobre o outro, de modo que você fique enxergando coisas que estão em diversas camadas ao mesmo tempo. E ele é o único dessa série que tem dimensão real. Os demais, apesar de terem grandes proporções também, mas eles são sempre fragmentos que eu escolho. A temática proposta pela curadoria também segue o intuito de aproximar da arte um público maior. Eu acho que a gente ainda tem um pouco de problema com isso hoje em dia, né? Essa distância entre o público e a arte. Porque o público, ele é distanciado do museu, né? A gente tem exposições maravilhosas, periódicas, que o museu tem uma entrada franca, né? Então, a gente gostaria de que realmente o público visitasse o museu, conhecesse as obras, se aproximasse das questões que a gente explora. Eu acho que seria interessante também. A gente tem um pouco de trabalho.